Toledo entrou na bandeira roxa, ou seja, o pior cenário que se pode chegar em relação à pandemia. O Raul Estanazio tem informações pra gente ao vivo sobre quais fatores contribuíram pra chegar nessa situação, Raul. Parangá, ocupação máxima, né? Principalmente em leitos e também em UTI aqui na nossa cidade, região, enfim. Toledo chegou à bandeira roxa, como você falou, a pior bandeira do cenário da pandemia. A semana epidemiológica analisada começou no dia 28 de fevereiro e ela terminou no dia 6 de março. Os dados apresentados pelo COE, Centro de Operações Emergenciais, esses dados foram os piores desde o início da pandemia. O aumento da porcentagem a mais, enfim, em relação à semana anterior, semana epidemiológica anterior, o número de casos, enfim, a porcentagem aumentou aí em 600%. Já o número de mortes da semana anterior, com a semana passada epidemiológica, a porcentagem aí 80% a mais no número de mortes. Isso fez com que, então, o município decretasse bandeira roxa. Mas quem traz mais detalhes pra gente sobre esta situação da pandemia, bandeira roxa, preocupação, enfim, é o médico do município, o Fernando Pedrotti. Nos mostrou altíssimo risco pra covid em Toledo. Essa análise, ela é composta por seis indicadores. É feita a análise do percentual de exames de RT-PCR que foram coletados pra diagnóstico da covid e que tiveram resultado positivo. É feita a análise do número de óbitos que ocorreram na semana epidemiológica em análise, quando comparado com 15 dias. O número de casos graves de covid ocorridos na semana em análise, quando comparado também a 15 dias. E ainda, o percentual de taxas de ocupação de leitos de UTI e de enfermaria para a covid. Bem como, através de um cálculo matemático, a análise dos dias nos quais a gente tem perspectiva de que haja o esgotamento de leitos de UTI. Sabemos que os leitos de UTI hoje se encontram com taxas de ocupação muito próximas a 100%, quando não 100% ocupados. Essa situação é uma situação que nos causa enorme preocupação e a matriz de risco, ela expressa isso. Ela expressa tanto o risco de contrair covid, quanto o risco de que, em contraindo covid e apresentando complicações, haja risco de não haver disponibilidade de leitos de UTI. Portanto, o risco de contrair covid em Toledo hoje, ele é muito alto. E o risco de que, ao contrair, havendo necessidade de leitos de UTI, esses leitos não se estejam disponíveis, também é muito alto. Temos hoje uma situação com diversos pacientes aguardando leitos de UTI, pacientes já entubados e que aguardam vagas em leitos de UTI, os quais não se encontram disponíveis, não só na região de Toledo, como em toda a macro região oeste de saúde, ou até mesmo em todo o estado do Paraná. Uma situação bastante crítica e que faz com que renovemos o nosso alerta à população. Por favor, cuide-se, previna, é fundamental.